O impó, sim, porque ele é um aditivo químico, ele não vai sumir, né? Então, por exemplo, se você colocar bicarbonato de sódio lá, que é um fermento químico, o seu produto, mesmo depois de pronto, ele vai continuar tendo bicarbonato de sódio, ele não some. No caso do fermento biológico, ele não é considerado aditivo, ele é considerado coadjuvante. Então, o que acontece com o coadjuvante? Gente, ele vem, você coloca ele no seu produto, só que o objetivo é que no produto final, essa enzima esteja inativada ou até tenha sido consumida totalmente. Então, se o seu coadjuvante, se o seu fermento biológico, ele está inativado ou ele foi consumido totalmente durante o processo, você não declara na lista de ingredientes. A gente só declara na lista de ingredientes aquilo que está presente no produto final.